Olá, olá! Não estou morto. Pode parecer, mas não. Ao tempo que já não publico um vídeo, é verdade. Mas, de facto, o único stress que houve aqui desde Abril, lá, foi aqui esta Beta, esta versão Beta, que tive problemas com cabelagem, centralina, relamentos de cambota, Beta Portugal. Olha, bem ao diabo escolha, mas pronto, já está tudo resolvido. E tinha combinado já desde Abril, pá, e o Ricardo não foi, mais ou menos, um passeiozinho aqui com o Ricardo, que é da Trofa, e para ele mostrar aqui a zona. E finalmente tenho a moto direita a funcionar em P.C. 5 estrelas. Já nada me pode estragar, aliás, literalmente nada me pode estragar, porque já verifiquei tudo. Aqui dar um agradecimento ao Pedro da Motolazer por ter tratado da questão do motor e tudo mais, porque foi um pescato, um filme, mas pronto, o filme já passou e vamos andar! Hoje és tu quem lidera aqui a coisa e vai mostrar aqui o seu quintal, porque também estou mortinho para conhecer esta zona. Está bem? Pessoal, até já! Agora é subi-la! Ainda tem um inclinação? Ainda tem! Já bem, nem andrei direito! A top! E lá vai ele! Agora nós! A fábrica do queim! A fábrica? A fábrica do queim! ok ai jesus eu não me acredito ai eu não me acredito o que é que eu coloco o coração nas mãos agora eu não me acredito 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 eu não me acredito